Bom, tô entrando aqui no carrinho, vou dar uma filmada no Wolverine. Tá até sacanagem como é cachorro tá bonito. Olha só, chegou pra mim hoje. Olha o animal. Wolverine! Wolverine! Frente do animal. Tá mostrando pro outro lado. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vem, vem. Olha a cabeça desse animal. Beleza, galera. Um abraço.